Opa! Bom? Eu tô bom. E eu espero que você também esteja. Mas se por algum motivo você não estiver legal, que Deus venha te abençoar. Ele tá muito interessado em te ver bem. E ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua realidade, a sua família e todo o seu entorno. Deus é aquele que pode todas as coisas. E eu creio nisso e você também crê. E você que tá me assistindo do outro lado aí, quem é? Meu nome é Jairo. Deixa aqui nos seus comentários quem é que tá me assistindo. Deixa um comentário positivo ou negativo. Hoje eu vou mostrar pra vocês a pedido de um inscrito. Não lembro o nome. Sobre tá fazendo um doce de leite. E eu vou tá mostrando pra você o passo a passo de todo o processo ali. Como se faz o nosso amado doce de leite. Beleza? Então bora pro vídeo. Aqui é pro nosso doce de leite. Eu tô usando uma quantidade de 14 litros. Mas aí vai depender da quantidade que você tem. Tô usando também um tacho de cobre. O cobre, ele vai deixar o seu doce mais claro. Tanto de fruta ou de leite, ele vai deixar ele mais claro. O tacho de alumínio, ele vai deixar ele mais escuro. Então talvez você vai ter um pouco de diferença, né? No seu doce por causa disso. E eu uso normalmente o doce de pastoso. Eu uso 10%. Cerca de 10% de açúcar. Então ele fica um doce, não fica muito enjoativo. Que seria... Pra cada 10 litros de leite, eu coloco um quilo. Na verdade é até um pouco menos. Mas um quilo tá uma quantidade boa, assim. Pra tá colocando. Daqui a pouco eu vou colocar. Por enquanto ainda não coloquei o açúcar. Vou deixar ele ferver um pouquinho. E já que eu coloco o açúcar aqui. Vou tá colocando o açúcar agora. Mas você poderia ter colocado no início também. Eu prefiro deixar ferver um pouco. Pra depois eu tá colocando. Aqui, ó. O doce de leite, você deve tá mexendo ele constante. No início, você pode colocar até um fogo mais alto. Mais fogo. Assim. Mas logo que ele começa a secar. Tem que deixar o fogo bem baixinho. Pra ele não queimar. Ele gruda no fundo. E além dele ficar mais escuro, dá o gosto também. Aqui é só ir mexendo. Não tem muito segredo não. É mexer. No finalzinho, eu vou te mostrar os segredos. Pra ele ficar um pouco mais brilhante. E um pouco mais pastoso também. Olha, já tá bem grosso o nosso doce. Nesse momento, agora você não pode parar de mexer. Porque ele pode queimar-se muito rápido. E já tá quase no ponto. Lembrando que você não pode deixar endurecer muito. Porque não quer esfriar e já vai ficar mais grosso. Engrossar muito, né? Aqui você vai estar colocando um pouco de doce. Bem pouco. Uma quantidade assim. Quase uma colher. Nenhum prato, né? E deixa um pouquinho. Aí você agora tombe o prato. Tá vendo? Ele tá escorrendo devagar. Se você quiser o doce mais mole. Você já pode tá retirando. Acho que ele é um pouquinho mais pastoso. Você vai ter que esperar mais um pouco. E faz o teste novamente. Agora que eu fiz alguns testes. Olha isso, ó. Você toma o prato. Eu deixei aqui uns dois minutos, mais ou menos. Ele não escorre com facilidade. Então ele já tá com ponto bom pra ficar o doce pastoso. Lembrando que quando ele começa a engrossar, você deve tirar um pouco do fogo. Deixar o fogo menos, né? Talvez só mais brasa. Aqui assim, tá vendo? É mais brasa. Não tem muito fogo. Agora eu vou mostrar pra você um outro segredinho. Pra ele ficar mais pastoso. Aqui eu já retirei ele do fogo. E nós vamos continuar mexendo por mais uns dez minutos. Ele fora do fogo. Isso vai ajudar ele a ter mais brilho. E ele fica mais pastoso também. Lembrando, ó. Se você for olhar pelo ponto dele quente, aí tá mole. Mas aí, quando ele esfriar, é que ele vai ficar mais grosso. A consistência é mais firme. Olha o nosso doce. Gente, nós temos uma curiosidade. Que nós gostamos de comer aqui. Eu tenho um doce de leite. A gente come doce de leite com queijo. Pode parecer estranho. Mas é muito bom. E com figo. Gente, é uma delícia. E agora chegou a nossa hora maravilhosa. Eu vou estar comendo ele. Com queijo. Gente, é uma combinação daquelas, viu? Maravilhosa. Se você acha estranho aí comer doce de leite com queijo, porque é tudo de leite, né? Experimenta pra você ver que trem bom. E agora eu vou experimentar com o figo. Combinação perfeita. Muito bom. E agora eu vou colocar os três juntos. Fica maravilhoso. Lembrando que o figo, eu tenho aí já no canal. Ele tá bem recente aí. Quem não assistiu ainda, vai lá ver como eu fiz o doce de figo. E fica aí mais uma receita de doce de leite. Caseiro. Caseiro no tacho de cobre, fogão a lenha. Pra você. Muito, muito obrigado. E que Deus te abençoe. E fui. Fui.